Fala pessoal, beleza? Pessoal é o seguinte, esse vídeo é para quem está com o problema do N10, que você vai abrir ele e fazer uma conexão e ele fala que tem que ser software pago para fazer aquilo, você tem que pagar tal, que você já excedeu vários dias de uso e tal. Não vou ensinar pirataria aqui, nada disso, eu sou contra a pirataria, uso de software pirata, tal, o que eu vou ensinar é um processo que você faz rápido, com que você volta a usar o WhatsApp de forma normal, de forma operacional e de forma com que você não tem mais problema com ele, tá? Vou colocar o WhatsApp, o Unidesc, né? Então vamos lá, você vê que o Unidesc está aberto aqui, tá? Então você vai fazer o quê? Primeira coisa, você vai clicar ele com o botão direito e vai colocar sair, você vai sair dele. Aí você vai abrir o seu meu computador, c dois pontos, vai entrar no seu usuários e no seu usuário normal. Aqui nessa página, na barra de tarefas aqui, você vai digitar barra e appdata, tá? Appdata vai entrar aqui. Você vai vir, deixa eu só lembrar pessoal onde que é, ó, acho que é local, deixa eu ver se é local, não, local não é, é, que eu tô, faz tempo que eu não faço, tá? Local não, também não é, acho que é homing, ah, homing, tá? Appdata homing, Unidesc e vai ter alguns tipos de arquivos aqui, tá? Então, por exemplo, né, aqui, se eu não me engano, quer ver, ó, é, você vai fazer o quê aqui? Você vai pegar, se eu não me engano, deixa eu só ver se é esses arquivos aqui, tá? Só um minuto. Lembrei aí pessoal, vamos lá, então tem quatro arquivos aqui, não tem? Tem quatro arquivos aqui, você vai fazer o quê? Tá? Se o Unidesc tiver várias pastas aqui e tiver todos esses arquivos, o que você pode fazer? Isso aqui é a pasta roaming, tá? Então você pode fazer o quê? Você seleciona tudo e deleta, tá? Ah, só tem arquivo, vai deletar o arquivo. Ah, tem pasta e arquivos, vai selecionar a pasta e vai deletar. Selecionou, deletou tudo, pode fechar aqui, tá? Você pode limpar a lixeira desses arquivos e aí você pode rodar de novo aqui o Unidesc, tá? Deixa eu ver aqui, ó, só pra... Ou então você, de repente, tá aqui, você não consegue, você procura aqui no Windows, não consegue abrir, você tenta usar por aqui, pra ver se ele vai tirar. Tá? Quando você ele encontra, aí você faz o quê? Beleza, aí você vai aqui, meu computador, C2 pontos, arquivos de programa x86, esse é o x86, é o normal. Aqui é o normal, tá? Aqui o de programa normal, Unidesc e clica duas vezes. Ele já colocou o Unidesc aqui, tá? E aquela mensagem, ela vai parar de te incomodar, vai falar que você tem que comprar o programa e por aí vai. Isso aqui não é perataria, não é nada de você fazer coisa errada, só vai na pasta Loan e vai tirar o cache dele. A hora que você tira o cache dele, ele volta a contar o tempo normal e você pode usar ele normal, porque, mesmo porque a licença dele é muito cara, tá? Infelizmente, se fosse um valor acessível, mensal, alguma coisa, tudo bem, mas eles cobram por ano, né? É um ótimo programa, mas infelizmente tem essa cobrança. Então, fazendo isso, você tira aquela mensagem que apareceu, tá? Eu até posso colocar ele, ó, se eu quiser, deixa eu ver se consigo, ó, fixar e iniciar, que é a próxima vez, de repente, que ele fechar e você não sabe onde está, você clica no iniciar aqui e o Unidesc está aqui, tá? Enfim, aí você fazendo isso, você zera ele, tira o problema, tá? E ele volta a funcionar sem aquela contagem para você fazer um acesso normal e operacional, beleza, pessoal? Então, mais uma dica para você aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço! Tchau!